Vou trazer mais um vídeo pra vocês e um vídeo que eu achava que tinha trazido pro canal desde que eu criei esse canal, mas não trouxe, pelo visto. É um vídeo lá na guilda, da resolução da guilda. Eu achei que eu já tinha trazido, mano, mas pelo visto não trouxe. E agora tô aqui pra explicar pra vocês. Muita gente já me perguntou como é que funciona isso e é justamente pra essas pessoas que estou aqui vindo trazer. Pra você que até acha que já sabe, pode ser que você aprenda coisas novas aqui. Então fique aí e assista até o final pra você não perder nada. Vamos lá, então começando você tem esse botãozinho aqui que é só pra botar pra cima e pra baixo, tá? Você só muda a forma que aparece. Aqui tá aparecendo dos mais fracos, dos que eu ainda não cheguei até o final, né? Dos mais baixinhos até os mais altos. Eu deixo assim porque daí eu já sei quais são os melhores, tá? Assim pra mim é melhor. Porque daí eu já sei que esse daqui é o que eu já tô quase terminando. Como você pode ver eu já tô... É, vai demorar um pouquinho ainda na verdade pra terminar, mas eu tô quase lá. Enfim, o que acontece é que se você dá uma olhadinha, Você vai ter que os nomes aqui estão respeitado, exaltado, blá 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 blá. Vai ter outros aqui que tem outros nomezinhos, honorável. Enfim, isso aqui é tudo disso aqui, ó. Você vai clicar nesse izinho e vai ter o indiferente, o neutro, amigável, o íntimo, respeitado, exaltado e assim por diante. O que é importante saber disso? Cada nivelzinho desses vai te dar uma certa quantidade por hora de moedas da guilda. Que é o motivo de você vir fazer isso aqui. Melhorar a quantidade de moedas da guilda que você vai ganhar por dia. É pra isso que você faz esse modo de jogo. É pra isso. Não é pra ficar só treinando, botando herói pra lutar. Não. É pra isso aqui. O objetivo é esse. Ganhar mais moedas da guilda. Beleza? Depois que você tem isso em mente, aí agora se você quiser tá preparando, sei lá, alguns heróis pra tá fazendo isso aqui, Vou tá dando aqui a dica pra você tá usando alguns heróis pra isso. Se você olhar bem aqui no cantinho, você vai ver que tem um simbolozinho da luz. O que significa que eu vou enfrentar um herói da luz e vou somente usar heróis da luz pra isso. Assim como tá escrito aqui embaixo, apenas heróis desta facção podem ser atribuídos. Mesma coisa aqui embaixo. Apenas heróis da luz. Era no anterior, agora somente heróis das sombras. Aqui embaixo heróis das trevas, aqui embaixo heróis rangers. Aqui já é diferente. Aqui já é sobre a classe do herói. E aqui, por exemplo, seria os guerreiros. Aqui os magos, os sacerdotes. E aqui os transcendentes. E assim por diante. Então você tem que ter somente aquele herói pra poder tá jogando isso aqui. Claro que cada lugar, cada momento vai ser um herói diferente que você vai tá enfrentando. E claro que cada um tem as suas peculiaridades. E é isso que nós vamos tá falando agora. Então, indo pela ordem aqui, você vai tá enfrentando na facção da luz um Tara. Ou Tarso. Pra alguns que chamam de Tarso, pode ser Tarso também. Esse boneco, ele é muito filho da mãe. Porque ele vai desligar as suas habilidades ativas. Então é bom que você venha com algum herói. E que ele esteja usando remoção de controle. Isso é uma das primeiras coisas que você tem que fazer. Agora, os heróis que vão fazer isso aqui de uma forma até faciozinha. Você é Russell, você pode estar usando Vulcan também. Você também consegue usar Tussilago. Mas esses heróis vão fazer, de certa forma, com um pouco mais de dificuldade. Tussilago já faz mais fácil. Então assim, você vai buildar Tussilago pra fazer? Facilmente? Ou vai ter que buildar os outros heróis mais úteis pra tentar fazer isso aqui? Claro que quanto mais vai ficando difícil, mais poder você vai ter que também ter pra poder vencer os inimigos, tá? É bem normal isso aqui, você sofrer com isso. Mas não se preocupe. O importante é você vir e jogar isso aqui. Agora, se tratando das sombras, você vai estar enfrentando um Horus. E o Horus é, assim, é fácil de vencer, na verdade. Você vai estar usando o Tix. Tix todo mundo tem. E o Tix arrebenta o Horus na porrada. É bem simples, não tem muito o que dizer. E a Luisa também consegue fazer. É uma resolução até bem fácil de fazer, na verdade. Essa daqui do Dark, você vai estar enfrentando um Aspen. Aqui já pode ser que seja difícil, tá? Então, né? Mas você pode usar Carol, você pode usar o Drake também, faz bem fácil. O próprio Aspen também faz. Se trata de ser uma resolução um pouco mais difícil, mas é só porque você vai ter que usar um Hero Dark. Herois Darks não são tão fáceis de fazer. Mas se você conseguir botar um desses três que eu falei, você já consegue fazer bem fácil. Os Rangers, você vai estar enfrentando um Katuga. Já é um pouco mais difícil, porque o Katuga pode te dar dano prolongado toda vez que você bate nele. Então, isso pode dificultar um pouco. Mas também não é nada difícil. Só botar boa parte dos Rangers, hoje em dia, que você pode botar. Você pode botar os Trans. E você vai fazer bem fácil, então. Pode ser Halora, pode ser até a própria Freia vai fazer. Você pode, toda vez que vai aparecer um troço de classe, assim, você pode botar os heróis Trans. Então, acaba sendo bem fácil, porque você tem os heróis Trans, que já são muito mais poderosos que esses heróis normais que você vai estar enfrentando aqui. Mesma coisa dos Guerreiros. Aqui você vai estar enfrentando um Sigmund. Você não necessariamente precisa botar um guerreiro pra estar enfrentando ele, que seja um herói normal. Então, não precisa botar, sei lá, a própria Garuda, não precisa botar outro Sigmund. Não, você pode botar o Asmodel Trans. Asmodel Trans vai fechar isso aqui com os pés nas costas. Pode botar o Aspen Trans também. Bota o Vulcan Trans. Você fecha isso aqui muito fácil usando um Trans. Nos Magos, a mesma coisa. Se você tiver uma Jara, você pode estar fazendo. Inclusive, nos Magos, você vai estar enfrentando justamente uma Jara. Jara normal. E, claro, ela vai poder te dificultar um pouquinho. Mas, no fim das contas, é bem fácil também. É só você botar um Trans. Bota o Tix também. Tix faz isso aqui muito bem também. Nos Sacerdotes, já fica um pouquinho difícil, assim, se você não tem uma Vessa Trans, por exemplo. Então, né, pode ser que seja um pouco difícil. Mas aqui você vai enfrentar uma Vessa também. Uma Vessa normal. Se você tem uma Vessa Trans, mano, você vai fazer isso aqui muito fácil. É muito barbada de bater nessa Vessa. Agora, se você não tiver, aí você vai ter que usar um outro Sacerdote ali. Talvez Fiona feche isso aqui bem. Outros Sacerdotes, assim, são um pouco mais difíceis de você estar jogando. Porque boa parte deles não dá dano de verdade. A menos que você coloque algum artefato, assim, pra realmente ele dar dano mesmo. É muito mais raro você conseguir vencer isso aqui com outros heróis. Mas dá pra fazer também. Mas a melhorzinha seria a Fiona, caso você não use a Vessa. Pra Terra do Calor, na Terra do Abismo, você vai ter que enfrentar o Morax, cara. E assim, enfrentar o Morax é muito difícil, cara. Essa aqui eu acho que é a pior, é a mais difícil de você estar jogando. Dá pra você passar com o Aldeck. Mas o Aldeck tem que estar bem fortinho, chegando até o final. Ele vai chegar até boa parte ali, você vai conseguir vencer. Mas pra terminar mesmo, vai ficar mais difícil. Dá pra fazer com o Ignis também. Você também consegue fazer com alguns outros heróis. Como, por exemplo, a Natasha. Mas é, né, meio mé você que tem que mudar a Natasha pra isso. Não acho que vale a pena. Agora, com o Aldeck fica mais fácil. Mas você também tem, como eu disse, Ignis, que é bem mais difícil, mas dá pra fazer. Você vai ter que, realmente, como eu disse, é a mesma coisa dos Sacerdotes. Você vai ter que deixar ela muito, muito, muito overpower pra estar vencendo com a Ignis. Você pode estar usando outro Morax ou um Delation também. Esses dois aqui que seriam os melhores, os mais fáceis, talvez, de estar fazendo. Na Terra dos Assassinos, mano, é simplesmente você pegar e botar um assassino aqui que seja um trans, tá? Então, o único que nós temos atualmente que seja mais fácil, mais de boa, assim, quase todo mundo tem, é a Shia. Isso aqui você fecha bem de boa, brincando. Aqui, na Terra dos Transcendentes, eu não vou nem comentar, porque é só botar um Transcendente qualquer aí que seja, você já venceu. Isso aqui é muito fácil. É um Puppet que você vai estar enfrentando. Então, o Puppet não vai fazer frente com nenhum Transcendente. Vai por mim. Na Resolução da Guilda da Fortaleza, você vai enfrentar uma Penny. É um pouco mais complicado, porque a Penny, ela tem um Reflect Armor, que ela vai te dar dano também. Você tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Mas, se você usar, por exemplo, uma outra Penny, você vence. Se você usar um Sherlock, você vence. Se você usar um Holmes Young, você vence. E na última, a gente tem Resolução da Floresta, onde você vai estar enfrentando uma Garuda. Aqui já é difícil, porque, assim, pra derrotar essa Garuda, só se você usar outra Garuda. Ou, você pode estar usando também uma outra boneca, que muita gente nem dá tanta bola assim. Mas é a Elivia, cara. Se você usar a Elivia, a própria Garuda se mata. Então, é muito interessante isso, que você deixa a Garuda pequenininha, por conta das Spells da Elivia. E aí, a Elivia vai se bufar com aquele Fairy Guard. E aí, quando a Garuda atacar, a Garuda se dá dano. E a Garuda se mata. Praticamente, é assim. Você vai conseguir usar muito bem ela. Vai ser a melhor. Você pode usar um Shairo também, mas eu acho que o Shairo é um pouco mais difícil. A melhor, realmente, seria você estar usando a Elivia aqui. A Elivia vai fazer isso aqui bem tranquilo. Certo? Bom, acho que era isso. Espero que você tenha entendido. Mostrei tudo o que tinha que mostrar. Dicas mesmo seriam essas, cara. As ideias dos heróis que você vai estar conseguindo usar e fechar isso aqui brincando, beleza? Curta o vídeo se você gostou. E se esse vídeo serviu de alguma ajuda pra você, mano, significa que você tem que se inscrever nesse canal. Porque daí, assim, você vai estar recebendo todos os dias os vídeos aqui. E recebendo muito conteúdo, cara. Isso aqui é tudo de graça. Você só tem que se inscrever pra não perder mais nada, beleza? Um forte abraço pra todos e até a próxima. Fui!